Olá meninas, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma blusa de moletom aqui, não sei se der, eu quero fazer uma calça, mas eu não sei se vai dar o tecido. Vou tentar aproveitar aqui o máximo pra fazer um conjunto, tá? Mas como seria uma blusa com manga comprida, eu não sei se vai dar, gente, vamos tentar. Bom, eu coloquei aqui o meu molde, eu vou fazer ela um pouquinho mais comprida do que tá aqui no meu molde, tá? Então, eu vou só traçar aqui, olha, eu vou retraçar aqui, que eu quero ela um pouco mais comprida. Eu coloquei aqui, lembrando que, gente, esses tecidos que eu estou usando, tesoura, tudo vocês encontram lá no site do Saia de Saia, ok? Pra fazer, então, este conjunto, que eu não sei se vai dar um conjunto, né, vamos tentar fazer? Eu estou usando uma malha jacar lá do Saia de Saia, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra você poder adquirir o mesmo tecido. E eu sei que vocês vão perguntar, a tesoura também é do kit lá do Saia de Saia. Gente, não sei se tem ainda, tava muito barato, você comprava três tesouras por R$129,90. Então, não sei se tem ainda, mas também se tiver, o link tá aqui embaixo no box de informação. Eu vou colocando o molde e vou cortando. Se você não tiver prática, pega o giz de alfaiate e a fita métrica vai riscando uma margem de costura de um ou dois centímetros toda a volta e aí você corta, tá certo? Pra quem já tem prática, não precisa nem riscar, é só cortar direto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto